Em 2005 foi lançado o primeiro filme da trilogia The Dark Knight. Com a direção da interpretação do Christopher Nolan de Christian Bale, começou o que depois seria a melhor trilogia de filmes de heróis. O primeiro filme da trilogia para ser lançado foi Batman Begins. Ele introduziu o universo e o personagem principal, que vai passar a toda trilogia, mostrando seu treino. Neste filme, o foco está no protagonista, a violência de Raul Zalbu e Scarecrow serve para motivar a revenge Batman. Em The Dark Knight, as coisas mudam muito. O foco da história se torna ao principal vilão do Batman mais forte, o Joker. A interpretação de Hitler é sensacional, conseguindo fazer o que muitos hoje dizem ser a melhor versão do vilão nos filmes. O final da trilogia, narrando The Dark Knight Rises, pode ser alinhado com o primeiro filme. Neste filme, é mostrado a consequência das eventos ocorrer, e Bruce Bane é forçado para voltar à vida de Richland na face de um novo tratamento causado por Bane, um outro vilão que já conhece o universo do Batman. Nós pensamos que The Dark Knight é a melhor entre eles. A performance de Heath Ledger succede em destructir o melhor do Joker, mostrando a sensibilidade e a humor dos personagens. Todos os movimentos são muito bons, mas The Dark Knight pode ser melhor em todos os pontos.